Aí pessoal, minha galera aí ó, espiruzão macho pessoal, coisa mais linda ó, mas só que eles brigam, sabe, briga muito, dá gosto em criar eles, mas só que devido a brigas, se você gostar desse vídeo pessoal, se inscreva no canal, tá bem? Deixe seu joinha aí, tá ok pessoal? Ó que coisa linda aqui ó, coisa mais linda, mas só que as crianças brigam, viu? Ó que coisa linda, ó, eu tô com sete machos e três fêmeas, ó, ó os novinhos ali ó, a fêmea, esse é um macho semi-adulto, esses são tiruzos de seis meses, ó, já tão cantando, ó, coisa linda eles ó, Olha lá que coisa linda pessoal, ó que coisa espetacular, ó, aquele ali é mais velho, ó, de uma postura, esses três aqui são de outra postura, com essa peruinha aqui ó, aquela perua lá atrás do peru vermelho é a mãe ó, é a mãe deles todos, aqui ó, tá vendo que coisa linda pessoal? Mas só que necessita de espaço pessoal, se você não tiver espaço, que eles comem capim igual boi, mesma coisa, sabe? A gente dá ração, mas ele se alimenta de muito capim, ó, porque eles são, eles gostam muito de folha verde, ó o ganção aqui, a criança ó, ó a perua mamãe lá, aquela branquinha ó, essa é filha, esse aqui são irmão, na realidade todos são irmão, e eles estão aí, estão felizes da vida, esse aqui pesa na faixa de seis quilo e meio, esse vermelho aí ó, esses dois são mais novos, mas tão lindos, ó que coisa linda as crianças, muito lindos, eu gosto muito deles, porque eles são alegres, cantam, o único problema é quando eles começam a brigar, viu? Se emenda os quatro na pancada, mas ele aparta sozinho, mas não se machuca também não, eles brigam, mas não é briga de se machucar não, não é igual o galo, né? O galo mata um ou outro, agora os peru não, é tão forte que as cabeças deles não estão machucadas, pessoal, tá vendo? Eles brigam, mas eles, eles param, é porque eles, as irmãs dele já tá, já tá na postura, só que ela não baixa para aqueles três irmãos novos ali, ó, ela só baixa para isso aqui, ó, que é mais velho, ó, mas só que a natureza é a coisa mais linda, viu? Ó, tem patinhos, patinho novinho lá, macho, patinho macho, postura do quintal, mas são muito lindos as crianças, só que para criar eles aqui na zona sul, cabra tem que ser um artista quando eles nascem, viu, pessoal? Porque o processo é muito delicado, tem que gostar e cuidar, senão a durabilidade é pequena. E aí E aí Se inscreva no canal.